Olá amigos, tudo beleza? Aqui está mais um vídeo do canal. E neste vídeo veremos algumas dicas de produtividade usando o app Samsung Notes. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Assim você ficará sempre por dentro do nosso conteúdo. Então, vamos para o vídeo. O Samsung Notes é um dos aplicativos mais completos para anotações do sistema Android. Sim, você precisa ter um celular Samsung para usar o Notes. Totalmente gratuito, o Notes também está disponível para o Windows. Isso traz uma versatilidade ainda maior, pois como uma conta Samsung, você consegue ter todas as suas anotações sincronizadas entre os seus dispositivos, seja um smartphone, um tablet ou um notebook. Então, vamos dar uma olhada nas dicas. Para organizar notas de estudo ou trabalho, por exemplo, você pode alterar a capa, o fundo e tem disponível diversas opções de canetas e nível de espessura. Além, claro, de diversas cores. Se você quiser só digitar pelo teclado, também é possível. Para sua organização, é possível criar pastas e subpastas. Recursos que ajudam muito para organizar matérias, clientes ou talvez uma divisão de tarefas. Também há a opção de bloquear determinada nota criada, recurso útil para alguma nota particular ou até mesmo para senhas e logins. No caso de smartphones com biometria, o desbloqueio da nota pode ser feito através da sua digital. Voltando à criação de notas, caso você use uma caneta como a S Pen para escrever, o Notes possui o recurso de melhorar desenhos e também a sua caligrafia, deixando tudo mais bonito e legível. A marcação de textos em PDF também facilita muito no uso na hora de estudar. O Notes importa aquele PDF importante para você, seja dos seus estudos ou trabalho, e permite marcação de textos em diversos modos e cores. Mais um recurso incrível do Notes é poder gravar áudio, sua voz ou até mesmo sua aula e essa gravação estar anexada a uma nota. Este recurso é muito útil. Imagina gravar aquela reunião enquanto faz anotações e depois poder ter tudo em uma só nota. Escrevendo com a S Pen, por exemplo, o Notes pode transformar o desenho em texto digitado. Isso o Notes faz automaticamente. Você escreve direto na tela e depois converte em texto digitado, podendo copiar o texto caso queira enviar para alguém, ou simplesmente inserir na nota. Os templates também estão disponíveis para o Notes. Imagina um planner semanal ou mensal. Você digita suas tarefas, metas, alimentação consumida, entre outras informações, direto no aplicativo, criando um arquivo da sua rotina, que poderá acessar a qualquer momento. Vamos lá. Estas foram apenas algumas dicas práticas para o dia a dia no Samsung Notes. Sua interface prática e limpa, aliada às mais diversas possibilidades de usabilidade, fazem desse app um dos campeões de uso para auxiliar a sua produtividade. E você, usa o Samsung Notes? Ou prefere algum outro aplicativo? Comente abaixo. Não esqueça de ver abaixo no Lea Mais os nossos links seguros, para que você possa adquirir mais produtos de tecnologia como celulares, tablets, smartbands e etc. Gostou do vídeo? Deixe o like e assine o nosso canal. Obrigado por assistir.